UFMA abre inscrições para curso de extensão sobre práticas de laboratório em química e microbiologia. Eu sou Daniela Insaraiva e o Cidade Universitária está no ar. Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Atenção alunos e graduados, aí vem uma grande oportunidade. Estão abertas inscrições para o curso de extensão sobre práticas de laboratório em química e microbiologia. Na oportunidade, as vagas também serão direcionadas aos cursos de química industrial, engenharia química, química, nutrição, farmácia, veterinária, agronomia, biologia e áreas afins. Promovido pelo Programa de Controle de Qualidade de Alimentos e Água, vinculado ao Departamento de Tecnologia Química do curso de química industrial, o curso tem o objetivo de fomentar técnicas de medida de volume, titulação, manuseio de equipamentos eletrônicos e preparo de soluções, acondicionamentos de meios de cultura e nas técnicas de inoculação e a técnica de esterilização. As inscrições estão abertas até o dia 19 deste mês, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Participe! As aulas ocorrerão entre os dias 19 e 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 8 da noite, no Pavilhão Tecnológico PCQA, localizado em frente ao prédio da Biblioteca Central, na Cidade Universitária Dom Delgado. O participante terá direito a certificado de 40 horas. Quer saber mais? Então acesse ufma.br. Quer ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascol Ufma. O programa de hoje teve coordenação de Neuton César e edição de áudio de Anderson Rodrigues. Eu sou Daniela Insaraiva e o Cidade Universitária fica por aqui. Até a próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. A Cidade Universitária. 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 A CIDADE NO BRASIL